toda semana nós falamos aqui da vantagem de ter um móvel simoneto na sua casa você já sabe que dá para fazer um móvel milimetricamente não é e hoje nós vamos falar da beleza desses móveis com esses acabamentos incríveis não é João é verdade hoje a gente vai poder esmiuçar um pouquinho mais aí mostrar os detalhes das texturas acabamentos a gente tem muita opção pois é um exemplo de acabamento é essa parede aqui maravilhosa que tem várias texturas não é isso aqui João parece uma pedra isso é muito legal né muita gente vem aqui e acha que é pedra né e não acredita quando a gente mostra por exemplo esse acabamento de pedra esse acabamento que imita até couro né eles não acreditam que são painéis de madeira então a gente fica muito feliz né e lá causar essa sensação de trazer assim novidades na primeira linha impressionado impressionado e também não é só parte de painéis que a gente tem um boom de opções são mais de 80 cores diversas texturas mas também aquela parte final que toca final que dá uma personalidade para o móvel que são os puxadores os puxadores também acabam dando todo um toque especial vamos lá vamos lá olha aqui ó isso aqui é assim a gente não sabe nem o que escolher não é João de tão diferentes e lindos é verdade a gente tem alguns com assinaturas de criadores né e além da beleza do puxador tem uma coisa muito importante que é a durabilidade claro então o que se encontra muito no mercado um puxador bonito mas que às vezes dois anos três anos ele mostra sinal de desgaste até aquela cozinha tu usa todo dia né exatamente pega um ambiente com a cozinha que tem contato com a mão molhada com alimentos às vezes a gordura dos alimentos né você vai por exemplo tocar no móvel você tem que ter um puxador de alta durabilidade e algumas soluções que também visam a vida útil do móvel né por exemplo esse sistema aqui de puxadores eles evitam né que você precisa fazer um corte na madeira e com a mão molhada ou com o contato com o alimento você coloca a mão direto na madeira né então esse sistema que é de alumínio de primeira qualidade ele facilita muito o manuseio e a durabilidade eu acho que esse momento pensa em tudo não é em tudo ele além de lindo tem que ser funcional e tem que ser durável é verdade a gente prima muito pela durabilidade a gente está vivendo um mundo muitas vezes que as pessoas estão descartando as coisas com muita facilidade né a gente está na contramão desse mercado a gente quer que as pessoas façam um investimento aqui com a gente e esse investimento ele perdure a gente entende que é um investimento muito importante na vida das pessoas não e aqui nós estamos falando só em cozinhas mas é claro que a Simoneto faz uma casa inteira casa inteira pode entregar uma casa inteira desde a entrada até a lavanderia exatamente a cozinha hoje é um ambiente que todo mundo quer fazer acaba a gente sendo o nosso campeão de projetos mas é muito comum também os dentes virem fazer a casa toda justamente para ter um ambiente de bem-estar em toda casa os armários exato rotíatas enfim é uma infinidade não tem né cara com uma cozinha nova você vai olhar para o quarto e vai ficar triste se não tiver um ambiente totalmente pensado mas isso é um golpe que as mulheres aplicam nos homens porque normalmente o marido pensa a gente fala em fazer a casa inteira e ele já fica assim então a gente começa pela cozinha e daí eles vão vendo que tem que fazer doses homeopáticas tem que ser não é e se tem que fazer a gente tem que ser Simoneto porque Simoneto pensa em tudo além de ter condições maravilhosas um valor super justo em comparação ao produto que oferece sim o melhor custo benefício sem dúvida não é João e muito comprometimento naquilo que entrega exatamente quer hoje realizar seu sonho vem conversar com a gente tem uma proposta hoje tanto de projeto encantador personalizado hoje é milímetro a milímetro não tem projeto que a gente não possa fazer para encantar e sempre visando o que a garantia a qualidade honrando os prazos de entrega então nosso compromisso é de verdade e assim a gente com tanta possibilidade a gente pode misturar sonhar que eles fazem acontecer são duas Simonetos aqui em Porto Alegre uma na Avenida Ipiranga e outra na Plínio Brasil Milano no Plínio Mall as duas com estacionamento exatamente vem aqui olhar cores, texturas, puxadores estou aqui à disposição para atender vocês